Olá, seja bem-vindo ao canal Assistência Técnica de Informática em Angola. Meu nome é Abel Pedro Samba. Hoje vamos aprender a imprimir ou a obter o número de cartão de contribuinte. Sem mais delonga ou enrolação, vamos à prática. Vamos até ao nosso navegador, o meu Chrome. Vamos pesquisar, certo? Vamos pressionar Enter. Vou clicar no site do primeiro que aparecer. Após já ter clicado, eles dão uma opção de você se registrar, fazer o login, se já és cadastrado. E você pode fazer a impressão, obter o seu NIF sem ser cadastrado a fazer o login. Então, vamos consultar. Clicando no consulto, o seu NIF. Vamos clicar. Após ter clicado, ele vai vir esta janela. Para consultar a informação associada ao seu documento, preencha o seguinte formulário. Tipo de documento. Eu vou adicionar bilhete de identidade e vou inserir o número do meu bilhete de identidade. Vou colar ou inserir. E vou pressionar. E vou submeter. Atualmente, para fazer, para descarregar ou partilhar o documento do NIF, é necessário fazer login. Coisa que anteriormente não acontecia. Então, eu vou fazer o login da minha conta. Se tu não tens uma conta no CEP, faça o cadastramento. Após ter cadastrado, né? Após ter se cadastrado ou iniciar a sessão na conta, vai vir novamente esta opção. Vamos escolher bilhete de identidade e vamos adicionar o nosso número de identificação. Vou adicionar o meu. Submeter. Então, é submetido. E ele vem as informações do responsável, do número de identificação. Clemente. Tipo, pessoa singular. E por aí fora. Então, ele vai vir quatro opções. Gerar documento PDF. Enviar por e-mail. Enviar por SMS. Guardar na minha carteira. Guardar na minha carteira é para ficar na minha conta. Mas, não é meu documento. Então, não há necessidade de guardar na minha carteira. Simplesmente, vou gerar PDF. Finalizar. Para descarregar, eu vou clicar nesta opção. Aqui. E vou iniciar o download. O meu download foi concluído. E vou abrir a pasta onde está. Vou abrir o documento. E já está. Esse é o novo número de contribuintes da AGT. Espero que tenha gostado. Já podem imprimir. E fazer o que é pretendido. Não se esqueça de ir. Se inscrever no canal. A Tia Angola. E nos seguir no Facebook. Que é a Assistência Técnica Informática de Angola. A Tia Angola. Obrigado. E até já. Enquanto de dúvida. Comenta. Compartilha. Até breve. Além de trazer. Se inscreva-se atualizado. Também trouxe mais novidades. Nos efeitos sonoros. Não sei se você percebeu. Mas deixa aí nos comentários. O que você achou de tudo isso. E se você tem um coração bom. Deixa o like aí para me ajudar. E não se esquece de deixar os créditos. Lá na descrição do seu vídeo. Isso é muito importante. Show. Conto com você. Forte abraço. Tamo junto.